fala galera do canal games brasil beleza quem tá falando com vocês é o brunão estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal é aquele lance na galera quem for inscrito já compartilha para os amigos deixa aquele like e quem não foi inscrito né se inscreva galera eu tô trazendo aqui uma novidade pra vocês galera que eu acho que você já deve estar sabendo que a nova geração chegou nem e o xbox x aí mostrou o poder né que ele tem a way trace mostrou tudo dele e entendeu e teve gente aí que postou na internet vídeo dele fumaçando para tentar denegrir o videogame para tentar acabar com as vendas sendo que isso já foi desmascarado tá isso foi feito com aquele cigarro eletrônico com aqueles vapor né que jogado ali dentro para sair aquela fumaça que fez então pelo amor de deus eu falei agora a xbox pelo amor de deus não faça isso com seu xbox x aí galera deixa eu falar pra vocês saiu agora também em duas gameplays no playstation 5 e elas travam a música continua o jogo continua mas é mais de trabalho aconteceu isso no canal do brs cadu e também no canal do alan zoca então vocês fica aí com o vídeo aí e vejam é aí já é outra coisa diferenciada do vídeo do xbox x a gente tá vendo aí o playstation 5 já chegou na geração inferior ao xbox x e agora aconteceu essas travamenta aí nas gameplays dos youtube aí beleza galera é só um recadinho aí valeu fui e é nóis enfim vamos pegando pedaços de pedras aqui ah meu o playstation o playstation o playstation tá bom eu não queria jogar bravo gente essa é a nova geração tá vocês não estão prontos ainda então o jogo o jogo é boa tarde é sony de um pequeno problema aqui tá não sei como resolver isso se você quiser me ajudar é não é não roda acho que vou ter que botar modo desempenho mesmo mano porque o modo performance não tá rodando não vamos ver mano o cd tá arranhado será mano e foda que eu não tenho nem cd o 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